Melville Track Será que você Aranjou um outro cara Pra te amar Diz só Será que você Será que você Aranjou um outro cara Que te levou pra cama E te fez esquecer de mim Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Quando dizias pra mim Te amo, amor Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Quando dizias pra mim Te amo, amor Será que você Aranjou um outro cara Pra te amar Diz só Será que você Aranjou um outro cara Que te levou pra cama E te fez esquecer de mim Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Quando dizias pra mim Te amo, amor Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Quando dizias pra mim Te amo, amor Tia Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Te amo amor Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Quando dizias pra mim Te amo amor Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão Quando dizias pra mim Te amo amor Será que foi só uma ilusão Será que foi só uma ilusão quando dizias pra mim que eu amo?